Comprimento no talento, ta-ta-tum-tum Pra cantar essa canção comigo, minhas coleguinhas, Simone Simar Tamo junto, Kevin, oh! Quem diria, hein? Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer Então vem Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai se mover A gata é uma loucura, vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura, vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o ta-ta-ta-tum-tum Ficando e mojando o poder